Bom, oé É... Ao som Dessa música Que eu começo Meu mais novo vídeo Bom, Camino do Homestay Ao som Da própria banda É... Esse era o meu terceiro vídeo Vamos ver aí né Eu não tenho mais o que mostrar Só tenho uma história pra contar Que foi a história de Sábado Sábado Aqui onde eu moro Em Recife Teve... O bloco das catraias Aí uma amiga minha Duas aliás Ana Valéria E Jéssica Botaram na cabeça A ideia de me vestir mulher Né? Vamos lá Porque a característica desse bloco das catraias É os homens E eles de mulher, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida aqui Então... Mas eles me obrigaram, hein? Eu aceitei a ideia Aí tá beleza, vamos embora Uma semana todinha Comentário Chegando o sábado Vamos lá É... Eu fui dormindo a sexta pro sábado De três e quatro e vinha da manhã Aí... No outro dia, né? Veio... De manhã... Ana Valéria me acordar Aí... Isso... Já era pra me aprontar Só que eu fui tomar um banho Um blá 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 E... Quem vinha mais pra cá Era a Camila Foi buscar ela lá no... Aqui perto de casa E a gente... Foi isso que a gente não viu já, né? Usaram a maquiagem E botaram aquele... É aquele bagulho de mulher Sabe como é, né? Aí pronto Lá fui eu A gente saiu aqui Eu até voltei uns caminhos escondidos aqui Lá pela praia, né? Então... Saindo e tal Blá Aí... Chegando lá E a gente foi encontrar A gente encontrou o Paul Namorado da Aninha E depois foi pra praia Encontrou a Comperica Que até o meu conhecimento Ele é... Namorado de Pegas Enfim Bebe de Camila E nos avião casa Bom... Chegando lá, né? Ah... Mas antes de encontrar a Comperica A gente foi comprar... Rosca Essa Rosca tem muita história Mas tudo bem Comprou uma Rosca Comprou pra lá Começou um entornado Um negócio Começava de 3 horas A gente tava lá de meio dia Na praia Beleza A gente foi Pá, pá, pá Começou... Quando começou a reação Já tava bêbado Picado Pra encurtar a história Um negócio Cebozeira do carai Eu vomitei Porque tipo... Eu bebi Vodka quente Cerveja Pitucola Tudo isso em jejum Ó... Na boa Não recomendo a ninguém Ninguém Na boa Aí, né? Deu o que deu Voltei pra casa Foi uma bagaceira do carai No domingo Meu almoço foi uma Minha Pra que vocês terem uma ideia Aí tá de boa, né? Então... Eita, a música já acabou Vamos trocar, vamos trocar Vamos trocar, peraí... Blá, blá, blá A pedido do Rafael Tá aqui Cadê a música dele? Rafa Você pediu... Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó... Você pediu, então... Arrasca... Eita, peraí... Vamos ver quem tá falando comigo Speed tá indo Já volto Bom... Voltando, né? Aí... Aí... Como eu li... Contar a história Cheguei em casa Uma bagaceira total No domingo Uma moção limpinha Né? Comi... Aí passou a tarde inteira No computador Chegou na segunda Teve a história pra contar Blá, blá, blá Blá, 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 blá Bom... Chegou o dia de hoje Já contei a história Do... O ocorrido nos tábulos, né? Aí agora O que é que eu estou fazendo? Estou aqui... Ouvindo o Hammerstein Conversando Com o Spirit Que tá saindo agora Com o Zeta Agora Zeta Pronto, falei Seu nome certo Zeta E ele tá me perguntando Se a Duda Se eu tô gravando com a Duda Aproveitando ele aqui Olha aqui, ó... Aproveitando esse vídeo Aproveitando esse vídeo Eu quero dizer Que filha, eu amo você Você pode... Não acreditar se... Pelo que eu vejo Mas tudo bem Eu amo você Isso aqui importa Bom... E... Enfim... Assim, né? Eu já respondi aqui, ó... Vamos responder ao Zeta aqui O Zeta, ó... Sempre errando O Zeta, ó... 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 Olha a Itônia É o que ela tá achando Mas tipo... Ela sabe que eu amo ela Que verdade Bom... Eu acho que eu não tenho mais história pra contar Já contei tudo que tinha que dar E o vídeo tá grande E vocês não vão ter paciência pra ver Mas beleza Pra interesse, caralho Se vocês gostaram Gostaram? E não vai falar porra nenhuma Que eu não vou estar repedindo essa bosta de novo Mas você não gostou mesmo assim, velho Foda-se 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 Eu tenho a obrigação de lhe agradar E você tem a obrigação de lhe agradar E você tem a obrigação de lhe domina, velho Foda-se Bom... É isso aí Terminando essa bosta Falçando essa música aqui Enfim, né? Olha lá quem tá falando comigo Doidinho pra jogar uma Ocupado? Gravando um vídeo, beleza Gravando um vídeo, beleza Mas já terminou Foda-se 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 Foda-se